Senhoras e senhores deputados, senhoras deputadas, sobre a proteção de Deus, declaro reaberto a presente sessão. Pedido de informação, pedido de informação 405, autora deputada Marlene Flengues, solicitando o secretário de Estado da Saúde informações acerca do número de cirurgias eletivas no Estado de Santa Catarina, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação está aprovada. Discussão e votação, pedido de informações 406, autor deputado Jessé Lopes, solicitando o secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca da construção irregular de residências na rodovia SC 401, número 1120, em Florianópolis. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados concordam, permanece com esse encontro aprovado. Pedido de informação 407, autor deputado Jessé Lopes, solicitando o secretário de Estado da Casa Civil informações acerca da possibilidade de intervenção junto ao DETRAN, a fim de melhorar a qualidade e disponibilidade do atendimento prestado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, está aprovado. Pedido de informações 408, autor deputado Milton Lopes, solicitando o secretário de Estado da Educação informações acerca das obras e projetos que estão contratados para a escola de ensino básico Leopoldo Jacobson, no município de Taió. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, está aprovado o pedido de informação. Pedido de informação 409, autor deputado Jessé Lopes, solicitando o comandante-geral da Polícia Militar informações acerca do pagamento de diárias aos policiais atuantes na Toberfest em Lumenau. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, está aprovado o pedido de informações. Pedido de informação 410, autor deputado Bruno Souza, solicitando ao procurador-geral do Estado informações acerca da cobrança de honorários advocatícios que integram o fundo especial de estudos jurídicos e de reapalhamento do fundo jurídico em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Pedido de informação 411, autor deputado Sargento Lima, solicitando ao secretário de Estado da Saúde e ao secretário de Estado da Fazenda informações acerca da parceria público-privada para a construção do complexo hospitalar de Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, está aprovado o pedido de informação 412, autor deputado Sargento Lima, solicitando... Ao controlador-geral de Estado informações acerca de investigações do contrato software realizado pela secretaria de Estado da administração. Em discussão, não havendo quem queira discutir... Só uma questão de ordem. Apenas para registrar e cumprimentar a presença, acompanhando a sessão desta tarde, do vereador Micael, lá do município de 13 de maio, que está aqui tratando de assuntos de interesse do hospital daquela cidade, a quem eu quero dar as boas-vindas e cumprimentar por estar junto com a gente aqui. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Obrigado, deputado Zé Milton. Aproveito a tua oportunidade e também estendo os cumprimentos ao nosso novo deputado que está no plenário, deputado Napoleão Bernardes. Seja bem-vindo a esta casa e a todos aqueles que visitam a nossa casa no dia de hoje. Pedido de informação 412, autor, deputado Sargento Lima, solicitando o coronel-geral do Estado informações acerca das investigações do contrato. Já foi lido. 412, moção 806, autor, deputado José Milton Schaeffer, cumprimentando o senhor Juliano Vinícius Ramos pela conquista do quadro de árbitro da Confederação Brasileira de Futsal e da FIFA na cidade de São Paulo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação está aprovado. Moção 807, autor, deputado G.C. Lopes, cumprimentando os policiais militares do 4º Batalhão de Florianópolis pelo êxito na operação do Morro do 25 na capital. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação está aprovado. Moção 808, deputado Altair Silva. Apelando aos presidentes das empresas TIM, Vivo, Claro e Oi, que realizem investimentos para a melhoria e a ampliação do sinal de telefonia móvel nas comunidades de Linha Paulinha no município de Iumere. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação está aprovado. Moção 809, deputado G.C. Lopes, cumprimentando os policiais militares do soldado Lucas Diego e cabo Johnny Robert de Melo, por terem impedido o agravamento de incêndio registrado em um edifício no município de São José no último domingo, dia 11 de outubro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação está aprovado. Moção 810, autor, deputado Altair Silva. Apelando ao presidente do INSS, o retorno das perícias médicas no município de Canoinhas, Santa Catarina, e ainda a realização de mutirão a fim de regularizar a situação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação está aprovada a moção. Moção 811, deputado Márcio Machado. Apelando ao presidente da Câmara, 12 deputados e demais autoridades para que não meçam esforço na elaboração e aprovação de projetos de lei que tenha como tema a falta bonificada aos tutores de animais em caso de morte desses. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovada a moção 811. Recrimentos, recrimento 1539, autor, deputado Gessé Lopes, solicitando ao presidente da Celeste informações acerca do reajuste salariais de funcionários da referida entidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado o requrimento. Recrimento 1547, autor, deputado Gessé Lopes, solicitando ao ministro da Economia do Governo Federal informações acerca da existência de programas de incentivo direcionados às empresas e companhias nacionais de turismo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, está aprovado o requrimento. Recrimento 1547, recrimento 1548, autor, deputado Gessé Lopes, solicitando ao presidente da Câmara Municipal de Criciúma para que tome providências em prol da revogação do artigo 4º da Lei Municipal 6.856, de 9 de março de 2017, que impede nova contratação de candidatos aprovados no processo seletivo para temporários da Secretaria de Educação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, está aprovado. Esta presidência comunica que difere os seguintes requrimentos, recrimento 1535, 1538 e 1540 a 1546. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações, indicação 637 a 640, fim da ordem do dia, escritos em breves comunicações, os deputados... Gessé Lopes, após o deputado Gessé Lopes, o deputado Maurício Scudillac. Presidente, caros colegas, Eu acho que eu fui o campeão em colecionar as emoções de repúdio contra a Universidade Federal de Santa Catarina nesse mandato. E até as primeiras oportunidades ficaram bem chateados, depois acabaram se acostumando com a minha presença. Mas nada é por acaso. Estão aí fazendo mais uma balbúrdia dentro das universidades, e logicamente com o consentimento da reitoria, como sempre. O orçamento da UFSC, para quem não sabe, ela tem um orçamento de 1,7 bilhão por ano. 1,7 bilhão por ano. E o contingenciamento que é feito há anos, esse ano foi de 13 milhões. Isso significa 0,78% de contingenciamento, não é de corte, contingenciamento. Mas isso já é motivo para os revolucionários quererem fazer revolução dentro da universidade pública. E o DCE cumpriu o que prometeu, que prometeu através de e-mail, que hoje eles fariam uma mobilização e impediriam as aulas dentro da universidade em prol da campanha do Lula, em prol da campanha do Décio, em prol da educação. Ali tem umas imagens onde eles utilizam bem público, bem público para fazer aquilo ali, para fazer a barricada. Olha ali, as carteiras, as coisas que as pessoas pagam impostos para ter, para estudar. E eles fazem aquele tipo de coisa ali dentro da universidade. A lógica, a lógica da esquerda é não ter lógica. A lógica da esquerda é não ter lógica. Porque eles dizem lutar pela educação. Eles dizem que estão lá, que eles estão fazendo essa mobilização, porque eles têm medo que a universidade deixe de funcionar. E aí, o que eles fazem para que a universidade não feche? Eles fecham a universidade. Eles vão lá, não deixam ninguém usar, eles deixam ela de funcionar, porque eles vão lá fazer as barricadas, e com medo de que elas venham a não funcionar mais, por causa do contingenciamento. Então, é muita falta de capacidade intelectual. Acho que é muita droga. E tem ali até o videozinho deles fazendo a mobilização ali, não deixando os outros se estudarem. Então, isso aí dentro dos corredores da universidade, os alunos fazendo balbúrdia e não deixando estudar aqueles que queriam estudar. Então, estão lá, os revolucionários de iPhone, fazendo a revolução, e dali eles vão para casa queimar rosca, fumar maconha, para brindar a revolução. E só o que eles conseguiram fazer com isso é atrapalhar quem quer estudar. Não conseguem nada além disso. E tem mais, na semana passada, outro e-mail do DCE, outro e-mail do DCE, para todos os alunos da UFSC. Escrito. O cenário que vivemos é caótico. Violência contra a população pobre e preta, precarização dos trabalhadores, genocídios dos povos indígenas e quilombolas. Não. Precarização dos trabalhadores, genocídio dos povos indígenas e quilombolas, desmonte do serviço público, gratuito e de qualidade. O projeto golpista de Bolsonaro efetivou a contrarreforma trabalhista e da Previdência. Manteve o teto de gastos, que congela investimentos públicos por 20 anos, e incentivou a privatização das universidades federais por meio do programa Futurice. Ainda por cima, seu descaso com a saúde resultou na morte de quase 700 mil brasileiros. Então, isso aqui é um e-mail que o DCE mandou para todos os alunos da UFSC, contando essa mentira aqui. Eles pegam lá um aluno, um aluno idiota, que escreve esses jargões aqui sem fundamento algum, espalham para todos os alunos e alguns acreditam. E alguns acreditam. A esquerda, ela não tem compromisso com a verdade. São mentirosos, contumazes. E é muito fácil você escolher um lado. Quando alguém mente para você, quando alguém conta uma mentira para você, e com o tempo você vem a descobrir que essa pessoa mentiu para você, o que você vai fazer? Você não vai mais acreditar nela. Então, o Bolsonaro se elegeu abaixo de um monte de rotulação. Machista, ditador, homofóbico, dentre outros. Aí o cara ganha, aí ele ganha e se mostra não ser nada disso. Não fez nenhuma ação contra a LGBT, nada de fascismo ou ditador, nada de ação enquanto administrador ou pessoal com relação ao machismo. Então, aquela pessoa mentiu para você e agora mente de novo. E aí você vai acreditar nessas pessoas que estão mentindo novamente quando falam em violência contra a população pobre e preta. Então, onde que tiraram isso? Que estatística? A violência diminuiu muito no Brasil, nesse governo. E o PL foi o partido que mais elegeu negros na Câmara Federal. Mais do que qualquer partido de esquerda que se diz defender os negros. Precarização dos trabalhadores. Em 2018, tínhamos 38 milhões de carteiras assinadas. Em 2022, 42 milhões, mesmo com pandemia e guerra. 42 milhões de carteiras assinadas. Genocídio dos povos indígenas e quilombolas. De onde? Que números? Que dados? O aumento de 335 milhões no investimento de proteção aos índios, através do governo federal. 80 milhões investidos na fiscalização das terras indígenas, que falavam que iria acabar com as terras indígenas. Mais de 1,3 milhão de cestas básicas para 200 mil famílias indígenas. Desmonte do serviço público. Tudo isso no e-mail. Uma amontoada de mentiras. Foram mais de 1.500 serviços digitalizados. O PIX, que tirou dinheiro do banco e deu para ti. Para ti não precisar pagar o banco. Ao contrário do governo do PT, que encheu o bolso dos banqueiros. A carteira de trabalho, a carteira de trânsito. Se tu perder aquela burocracia, agora tu só vai lá e digita lá no site e imprime. Como que teve desmonte de serviço público? Reforma trabalhista. Tirou milhões, ou seja, bilhões dos sindicatos. Antes era 2,64 bilhões de reais que iam para os sindicatos. Hoje é 500 milhões. Acabou com a mamata dos sindicalistas. Acabou. Eles estão cagando para os direitos do trabalhador, que eles querem encher os bolsos e viver com luxo. À custa dos impostos de vocês, que vão votar neles. Então a esquerda é uma mentira ambulante. Descaso com a saúde, que resultou em mais de 700 mil mortos. Bolsonaro começou, o governo federal começou, a botar a vacina aqui, um mês depois dos países que produziam a vacina. E só não veio mais rápido por falta de demanda. Aliás, por falta de produção. Quem quis se vacinar, se vacinou. O Brasil investiu 15%, 15,4% do seu PIB na pandemia. Isso dá um valor de 520 bilhões investidos na pandemia. 15,4% do seu PIB. Com relação ao seu PIB, o investimento, o Brasil ficou em décimo lugar no mundo. O que mais investiu na pandemia? A esquerda não tem compromisso com a verdade. Prestem atenção e fiquem atentos. É todo dia uma mentira. E a mentira pode eleger um vagabundo, pode eleger um corrupto, que amanhã vocês vão se arrepender. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Gessé López. Eu sou o próximo inscrito para falar. Passo ao presidente, deputado Ricardo Alba, com a permissão, deputado Sopéus, para que possa fazer uso da palavra. Deputado Maurício, com a palavra. Obrigado, deputado Ricardo Alba. Preside essa sessão. Curar quando possível. Aliviar quando necessário. Consolar sempre. Hipócrates. Esse é um ditado. Hoje é o dia do médico. E por essa razão, quero fazer essa homenagem a todos os médicos do nosso país, do mundo. Essas pessoas que fazem um juramento de defender a vida de pessoas salvar a vida, pessoas que nem conhecem e que fazem isso nos grandes hospitais, que fazem isso nos médios hospitais, nas cirurgias, nos atendimentos, que fazem isso nas guerras, às vezes, sem as mínimas condições necessárias, mas estão lá os médicos arriscando a sua própria vida para salvar vidas de pessoas que nunca na vida tiveram contato. Então, quero deixar aqui a nossa homenagem a esses profissionais médicos que têm uma missão muito grande, claro que, capitaneados pelo governo do Estado, pelo governo federal, de tirar essas mais de 100 mil pessoas que estão na fila de espera para uma cirurgia eletiva. Um Estado como Santa Catarina, que é um exemplo de sociedade, desenvolvimento econômico, tecnológico, de uma população, de uma capacidade imensurável e que, infelizmente, ainda é um Estado que tem, segundo as informações, mais de 100 mil pessoas esperando para uma cirurgia eletiva. eu vi que passou hoje aí nos pedidos de informação no sentido de que o governo informe efetivamente quantas mil pessoas estão na fila de espera em Santa Catarina para que nós possamos ter a noção, já temos, da gravidade desse assunto, mas de como resolver esse problema. E eu tenho visto aí a manifestação, inclusive, do candidato ao governador Jorginho Mello, no sentido de que tem que se encontrar alternativa. E a alternativa é mutirão. alternativa é pagar médicos que façam em horários além daqueles que estão trabalhando, é ressarcir hospitais pelos custos dessas cirurgias para que nós possamos zerar essa fila. Ah, é uma cirurgia eletiva. eu tenho recebido vídeos, fotografias de pessoas que sofreram traumatismos graves, que estão com aquelas plataformas de metal com barras atravessando a sua perna, o seu braço, já em situação quase de infecção e aguardando uma cirurgia porque a fila infelizmente não anda. Então, por essa razão, eu vejo que os médicos têm sim que fazer além da sua missão profissional, tem que fazer uma missão humanitária. Humanitária como é feito nas guerras, como a gente vê lá naqueles bombardeios na guerra da Ucrânia e como a gente vê, infelizmente, em residências aqui nesse estado desenvolvido de Santa Catarina, onde pessoas estão aguardando muitas vezes há mais de um ano por uma cirurgia. então é lamentável e é um assunto para ser pensado, lembrado no dia de hoje, no dia do médico, para que seja um problema resolvido. É fácil de resolver. Nós temos mais de 200 hospitais em Santa Catarina, temos os hospitais filantrópicos que têm que receber, que ser indenizado, fazer uma programação de cirurgias e zerar essa fila. Antes, não dava para fazer porque não ia colocar um paciente com uma infecção correndo o risco de pegar o COVID. Agora, o COVID já foi, o problema já foi resolvido, já está sob controle e o Estado tem que dar uma resposta. Esse atraso nessas cirurgias talvez e já foi uma resposta da sociedade ao governo nessa última eleição. O eleitor só tem um momento para se manifestar. É nesse momento do seu voto. é ali que ele mostra se ele está contente, se ele está recebendo a segurança adequada, a saúde adequada, a infraestrutura, educação adequada. Então, por essa razão, eu vejo que nós temos que tomar urgentes providências para zerar a fila de cirurgias eletivas do nosso Estado. Não é admissível que Santa Catarina, um Estado exemplo para o país, em todas as áreas, falava hoje com os nossos colegas da segurança pública, quando participam das reuniões em Brasília e outros estados, deputado Alves, todo mundo, todos os outros profissionais, ficam impressionados de nós termos, em Santa Catarina, municípios com 100% de solução, de resolutividade, como chamamos, dos casos de homicídios, Lages tem todos os casos de homicídios esclarecidos, várias cidades de Santa Catarina têm isso, nós somos o terceiro a nível nacional, em tecnologia somos um exemplo na produção agrícola, na produção de leite, enfrenta dificuldades, mas ainda estamos muito à frente de outros estados e não podemos na saúde estar sofrendo esse problema de termos mais de 100 mil pessoas aguardando uma cirurgia eletiva. É lamentável e acima de tudo inadmissível para um estado com o perfil, com o potencial, com o agente catarinense não é admissível, um estado que tem que ser em tudo exemplo para o nosso país e para o mundo. Então, no dia do médico, médicos, vamos reunir, vamos pensar, vamos encontrar a solução para resolvermos todas essas pendências que existem na saúde ainda no estado de Santa Catarina. Parabéns pelo trabalho, parabéns por estarem sempre prontos, parabéns, médicos, por terem enfrentado a pandemia junto com todos os profissionais da saúde, mas nós temos ainda uma pandemia muito grave e atingindo milhares de pessoas no nosso estado, que é a questão das cirurgias eletivas. Parabéns e nos ajudem aos catarinenses a resolver esse problema. Obrigado, senhor presidente. Parabéns pelo pronunciamento, deputado Maurício. não havendo mais oradores inscritos e nada mais havendo a deliberar, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão. Obrigado.